E aí rapaziada, beleza? Voltando com mais um vídeo aqui pra vocês aqui galera E nesse vídeo de hoje galera, quero mostrar um pouco do andamento da tarrafa A tarrafa é essa daqui ó, mostrei devagarzinho aí Aí como você pode ver aí, já tá é grande galera Com apenas 4 dias de trabalho nessa tarrafa Ela já tá com 20 acréscimo Aqui é a carreira de acréscimo que eu tô fazendo Que é a 20ª carreira né Na vertical E essa tarrafa vai ficar com 25 acréscimo né 25 acréscimo Depois eu vou botar mais 20 de pano morto nessa tarrafa 20 carreira E o saco, vou fazer o saco dela com 80 cm Vai ficar processadamente aí de 3 palmos de saco Aqui galera, começando Aqui foi onde eu terminei A linha aqui ó Tem muito que emenda aqui né Pega essa ponta aqui galera Que tá na agulha, essa ponta aqui E emenda com essa daqui ó Essa daqui né Dá um nozinho E emenda Eu não aconselho não galera Muito não, assim não Porque Um nó pode ficar aqui Não vai ficar na posição certa Um nó pode ficar por aqui de lado da malha Por aqui aí vai ficar um negócio meio Meio desmantelado aí Um pouco de falha aí O que é que eu faço? Eu corto aqui galera Aproxima bem aí Tem aqui Aqui ó Eu faço a emenda aqui mesmo No nozinho ó Deixa eu focar aí um negócio aí Aqui galera Eu pego o que? O que é que eu faço aqui? Eu faço assim ó Pego a perninha da agulha né Da agulha E passo aqui ó Onde essa aqui Tá essa daqui ó Aí eu passo aqui ó No meio de novo Vou continuar aqui ó No lugar do nó Aí aqui eu dou o primeiro nó Pra segurar Aí aqui agora eu dou mais duas Assim rodando Pegando as duas malhas aqui As duas malhas As duas aqui ó Por trás Aí eu dou uma volta Não acosta não Aí dou outra volta Aí agora que eu acosta Aí pronto A minha emenda que eu faço é isso É assim galera O que é que ele faz aqui agora? Agora eu corto Agora eu corto aqui ó Pronto Cortei O nó vai ficar um nó Um pouco maiorzinho Do que o outro né Do que esses daqui Normal Vai ficar um pouquinho maiorzinho Mas isso aqui galera Não tem nada não É melhor do que o nó Ficar aqui ó Embaixo da malha Ou em qualquer outro lugar Por aqui né É melhor assim Aí ó Tá vendo? Assim fica certo Assim ó Aí aqui só é continuar Fazendo as malhas Bota uma pausa aí Aí galera É Vou ensinar a vocês Agora que tá iniciando aí Como fazer A crescença Aqui eu já cheguei Na crescença galera O que é que eu vou fazer? De vez de eu pegar aqui Na próxima malha né De vez de eu pegar aqui ó Na próxima malha Nessa daqui Eu vou pegar aqui no meia Tá vendo? No meia Dessa Que é na seguinte Tá de cima né Aqui ó Aí vai aqui ó Aqui ó Nesse meio De vez de eu pegar aqui né Como as outras Normal aqui Eu vou pegar aqui ó Nessa de cima Aí eu pego Puxei Normal Feito se você fosse fazer A malha normal Aí você segurou né Só que aqui tem o seguinte Você vai pegar aqui ó Ó Por dentro Por dentro Aí vai acochar o nó Vai dar o primeiro nó Pra segurar Deu o primeiro nó Agora você vem aqui E dá mais Doe aqui pro trás Ó Pegando as duas pernas juntas Ele aqui acochou Tá feita a crescença Deixa eu fazer a outra malha aqui Pô Vou mostrar pra vocês aqui Como ficou No caso vai ficar assim galera A crescença ela fica assim Solta assim ó Aqui ó Tá vendo Como ficou Aí ó Aqui ó Se tornou duas malhas Aqui Se eu fosse pegar Aquela malha Que tava aqui A próxima Ficava uma malha só né Mas como é crescença Eu fiz a crescença no meio E já ficou duas Já aumentou uma malha É assim que a tarrafa Ela fica É Cada vez que ela vai descendo Ela vai pegando largura né Que é por causa das crescenças Se você não fazer a sua tarrafa Não colocar as quantidades certas de crescença Ela vai ficar uma tarrafa bem fininha Uma linguiça mesmo Bem fininha galera E não vai ficar uma tarrafa boa Então você tem que trabalhar bem direitinho Na hora de fazer as crescenças A moto também não passar Sem fazer Porque vai dar já um erro Nas quantidades de malha né Então é isso aí galera É isso aí Agora Vou ensinar outra coisa pra vocês O nó que eu utilizo É esse nó aqui ó Esse nó Vou pegar uma malha né Peguei uma malha Puxei pra malheira Puxei O que é que eu vou fazer Segurei aqui ó Da forma que eu dou é assim Segurei Pegando as duas Por trás aqui ó Pegando as duas Peguei as duas Aí ó Não acolchei não Tá solta Não acolchei não Tá solta Aí eu vou Pegar as duas de novo Por trás Por trás Vamos pegando as duas de novo Agora aqui embaixo Aqui ó Tá vendo aqui Aí agora eu passo A agulha aqui Puxando pra cima E acolchei Acolchei o nó Esse nó não corre não Esse nó não corre de jeito nenhum De novo ó Peguei a malha Peguei a malha Peguei as duas Perna por aqui ó Por trás Peguei de novo Não acolchei não Peguei de novo E agora eu vou acolchar Quando pegar a manha Desse nó galera Esse é ligeiro demais O nó não corre de jeito nenhum Agora na prática é assim ó O cinegrafista Tá aqui perto de mim Aqui aí O modo não bater nele Eu tenho que fazer mais devagar Bota uma pausa aí Então é isso aí galera Então eu faço mais não Eu faço assim Quatro dias de serviço Como você pode ver aí Comecei essa tarrafa aqui Vai apenas quatro dias hoje E ela já tá com Vinte e acréscimo Essa carreira aqui É a carreira de De A vigésima carreira De crescente né Digo apenas quatro dias galera Essa tarrafa é uma tarrafa Que ela vai ficar com Quatrocentas malhas No final E vai ficar uma tarrafa Mais ou menos De treze palmas Doze e meia Treze palmas E mais do lado novo Lá pra cima lá Devagarzinho Tá lá Quatro dias Galera Quatro dias É pra você ver Que realmente Esse nó É um nó Que pra fazer uma tarrafa Tecer uma tarrafa É bastante rápido É ligeiro E é um nó também Que é eficaz Corre não A remalha não Bom mesmo Só saber dar ele direitinho Agora se não saber Dar direito o nó Aí ele pode correr Porque tem que Apochar mesmo Tem que ficar atento Aqui na crescença Que eu tô fazendo Já a carreira De crescente Aí modo não passar Aqui é uma Aí galera Se estiver gostando Desse vídeo Deixe seu like Pra nos ajudar A ajudar o nosso canal Compartilhe o nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Se você não for inscrito E aquele que for inscrito Um forte abraço Galera E é nóis Até o próximo vídeo Se Deus permitir Galera E fui